Vai começar a batalha! A calça dele é do exército Aí, parceiro, esse foi o seu argumento Se o papo é de exército, parça, eu sou seu sargento Você é meu sargento? Não, não, nem vem com essa Tá ligado? Eu nem sabia o que tava acontecendo E cê nem me expressa Eu vim com o tempo, eu vim com o vento E te aniquilo com o meu pensador Tá ligado, meu parceiro? Seus versos são previsíveis Meu talento tá camuflado, seu verso tá invisível Então se diga, me cala a boca Tá ligado, meu parceiro? Que meu parceiro sai de toa Agora você é sargento aí, você é o improvisado Você é sargento, mano, e eu sou o soldado Tá ligado que agora nós te desinterro Soldado é agora, mano, eu vou pra guerra Aí, parceiro, vou mandando aqui na improvidação Eu sou seu sargento, por favor, paga da inspecção É zona norte, é zona sul É da inspecção, tá ligado? Eu é comissão Pra ser devendo o que eu faço assim na minha missão Tá ligado? Eu é guerreiro, é soldado artigo Se liga aqui, eu faço gol, mano, e você sai feio Tá ligado, meu parceiro Que já que cê passa mal, cê é soldado Me chame de senhor Marechal Então eu não sou foda Tá ligado, parceiro, que cê verso se incomoda Aí, família, outra ação Barulho pra quem curtiu as línguas do Caldão do quê Novo Biquívo Cê vão a zero, pro meu comércio sapi Tá ligado, meu parceiro Que minha rima é apoita Mulher invisível e aqui, a porra do coisa Então se liga, o barteto contato Tá ligado, parecido que você é seu fanatic Tá ligado, você falou pra eu fazer a flexão Mas agora nesse verso eu vou fazer A reflexão, tá ligado, fica agora Eu rimo no momento, se desfecção E no chão, eu achei seu talento Aí parceiro tá ligado, o bagulho é muito louco, você veio chegando que esse papão aí estuda. Aí parceiro tá ligado, o bagulho é aqui, mas não tá na lama. Falo do coisa, hein chamas. Maltre falou que sou coisa, maligado, nem conhece, mano, eu sou o cocão. Sobrevoi, depois desce no mergulho, chaniquila, tá ligado o que eu te falo? Essa é minha rima. Tá ligado, meu parceiro falou, hein chamas, o talento dele no chão, até diamante sai da lama. Então, cara, eu vou falando, tá ligado o parceiro que meu barco é promissão. É agora que eu nessa batalha, eu vou ganhar, diamante sai da lama, eu vim aqui improvisar, tá ligado? Agora, você se fudeu, diamante saiu da lama, ele veio aqui, você perdeu. Aí parceiro, tá ligado, eu vou saindo dos espombos, você nega a viagem, você tá mais pra ser um pombo. Porra rápido que avua, mano, parece aquele arraço de Osasco. Morcego voador. É só os meus bichos, caralho. Tira ele, hein. Vamos lá pra matar, mano. Eu parei que tá perto. O casaco, minha asa tá quebrada, mas eu te puro com uma garra no seu olho, tá ligado? Eu te falo aqui, desperta o texto do olho. A visão da improvisação. Ó, ó, ó. Tá ligado, meu parceiro, meu verso é bang bang. Com o sucesso diamante, vou jogar de sangue. Então, o meu verso é aproveitado, vou usar referência, tá ligado, eu sou usado. Tá ligado, eu faço meu rap com muito amor Eu falo de camiseta vermelha só pra não sujar De dor, de dor, porque eu faço de amor Agora vai sujar Você não vai, vou dobrar Aê família, parando pra batalha Uou Parando pra grichotir o asinho nas topas E voinho do Movic Uou Parando pro Balcão e pro Kiev E voinho do Movic todo a sério